E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Fábio e galera, o seguinte é vídeo de pré-jogo, pois é, o Corinthians vai voltar a jogar, o estresse vai voltar galera, pois é, Corinthians e Juventude, Copa do Brasil, jogo de volta, quartas de final, pois é, vamos falar sobre esse jogo aqui E pra começar o vídeo de pré-jogo, vamos com a possível escalação do Corinthians pra esse confronto, eu imagino que, já que é um confronto que o Corinthians precisa ganhar no tempo normal pra classificar, enfim, eu imagino que o Ramon Dias não vai poupar os jogadores visando o Brasileirão que acontece no final de semana, né? Temos um jogo contra o Botafogo, jogo complicado, então eu imagino que ele vai utilizar força máxima aí pra esse jogo, né? Bom, eu imagino que ele mantenha os três zagueiros pra esse confronto, então eu imagino que a escalação seja mais ou menos essa aí, com Hugo Souza, Gustavo Henrique, André Ramalho Caetano, Fagner, Matheus Bidu, Ranieri, Charles, Rodrigo Garro, Thales Magno e Yuri Alberto, né? O Kaká e o Mateuzinho estão fora do jogo porque estão suspensos, né? O José Martínez e o Félix Torres, eles estão nas eliminatórias, né? Então eu não sei se eles vão voltar a tempo pra jogar esse jogo, enfim, por estarem nas suas seleções, nas eliminatórias, o Torres está no Equador e o Martínez está na Venezuela, então não sei se vão voltar a tempo pra jogar esse jogo. O Hector Hernandes, não sei se vai voltar também, ele sentiu uma lesão contra o Flamengo, então talvez o Hernandes fique de fora nesse jogo aí e eu imagino que fique mesmo e talvez volte contra o Botafogo, né? Enfim, então eu imagino que o time seja mais ou menos esse aí pra enfrentar a equipe do Juventude, jogo em casa, na Neoquímica Arena, né? Assim, galera, uma escalação que eu utilizaria, por exemplo, é tentar o Coronado no meio de campo. Cara, olha, não encaixa na minha cabeça um maluco que ganha 2 milhões por mês não jogar, ele não joga o Coronado. Eu não sei o que acontece, se é apenas opção do técnico, se é ele que está com algum problema físico, não sei. Porque o Coronado não joga, sabe? Ele não joga como deveria, não joga o número de partidas que deveria, sabe? Contra o Flamengo ele não entrou, sabe? Então, sei lá, talvez sacando o Caetano aí dessa possível escalação e colocando Ranieri, Charles, Rodrigo Garro e Coronado no meio de campo, eu acho que poderia dar bom, né? Sei lá, eu tentaria isso, cara. E no jogo que a gente precisa fazer gols, precisa vencer, cara, eu utilizaria Coronado e Garro no meio de campo. Não sei vocês, mas eu tentaria pelo menos. Não cabe na minha cabeça esse cara não jogar. O que deveria jogar, né? O número de jogos que deveria jogar. Enfim, né? Bom, galera, vamos olhar aqui a tabela da Copa do Brasil, né? Estamos nas quartas de final, os confrontos estão aí. Nos jogos de ida, vocês veem aí que nenhum confronto foi decidido, vamos dizer assim, né? Foram vitórias por um gol de diferença, o Vasco e o Juventude venceram como mandantes, Atlético Mineiro e Flamengo venceram como visitantes, né? Então, todos os confrontos estão em aberto, inclusive o nosso, tá aí, Corinthians e Juventude, Neo Química Arena, 21 horas é o jogo. São dois jogos nessa quarta-feira, né? Tem o nosso jogo contra o Juventude e tem as 9h30, Atlético Paranaense e Vasco, né? E lembrando que o nosso adversário, galera, vai sair do confronto entre Flamengo e Bahia, né? O nosso adversário, se o Corinthians passar, pega na semifinal o Flamengo ou Bahia. Provavelmente deve ser o Flamengo, né? Tipo, eu não imagino o Bahia eliminando o Flamengo no Maracanã e ainda atrás no confronto, né? Perdeu de 1x0 o jogo de ida, então... Eu não imagino o Bahia vencendo o Flamengo e eliminando o Flamengo no Maracanã, porém pode acontecer. Mas eu imagino que se o Corinthians conseguir eliminar o Juventude, pega o Flamengo numa semifinal, seria o reencontro aí com o Flamengo, né? Enfim, bom, vamos falar mais aí desse confronto contra o Juventude, né, galera? Bom, é claro que o torcedor corintiano tá numa euforia, numa empolgação aí pela contratação do holandês Memphis Depay, né? E é pro torcedor se empolgar mesmo, né? Pô, o cara é só o segundo maior artilheiro da história da Holanda, né, pô? Não é qualquer jogador que tá vindo pra cá, é um baita atacante, jogou no Lyon, Manchester United, Barcelona, tava no Atlético de Madrid, enfim. É claro que é pro torcedor se empolgar, né? E deve se empolgar, né? Então, estamos nessa euforia aí da contratação do Depay, porém, né, porém, porém, além do Depay ter vindo aí, ter sido contratado, Memphis Depay, vamos voltar à nossa realidade, né? É uma realidade que dói, mas ela tem que ser vivida, né? A nossa realidade. E a nossa realidade nesse confronto aí, é que perdemos o primeiro jogo, 2x1, precisamos reverter, né? Vocês sabem muito bem disso. E, assim, galera, pra mim, eu até falei no vídeo de análise do primeiro jogo, que o Juventude é um time ruim. E é, é de fato um time ruim, o Juventude. Pra mim é, um time ruim. Porém, o Corinthians perdeu a primeira partida, porque foi péssimo. Foi péssimo o Corinthians. Aliás, temos três jogos, três jogos contra o Juventude já realizados esse ano. Nos três, o Corinthians foi péssimo, na minha visão. Péssimo. No Brasileirão, 2x0 em Caxias e 1x1 em Taquera. O Corinthians, pra mim, foi péssimo. E nos dois que perdeu em Caxias, pra mim, o Corinthians não perdeu pro Juventude. Pra mim, o Corinthians perdeu pra ele mesmo. Porque não foi jogos como esse da Copa do Brasil, que perdemos 2x1. Não foi jogos que o adversário foi muito superior ao Corinthians, não. Teve erros individuais nossos. Jogadores perdendo gols. Corinthians apático em campo. Sabe? E eu sempre bato nessa tecla aqui, no canal. Que o Corinthians, na maioria dos jogos, esse ano, vem perdendo pra ele mesmo. O próprio Corinthians se sabota. O próprio Corinthians é o seu maior rival. É o seu maior adversário. Sabe? E foi assim no primeiro jogo, na minha visão. Com todo respeito ao Juventude. Pra mim, é um time ruim, sim. Porém, o Corinthians foi péssimo. E mereceu perder. O placar do primeiro jogo foi justo, sim. Foi justo. O Juventude mereceu ganhar. Mas repare como foram os gols do Juventude. O primeiro gol foi bizarro. Bizarro. A zaga batendo cabeça ali, deu tela azul no Ramalho e no Hugo Souza ali. Deu tela azul nos dois. De uma forma impressionante, cara. Eu fiquei revoltado aqui na minha casa. Eu fiquei sem reação. Quando eu vi o gol do Juventude, eu pensei. Não. O juiz vai anular. O VAR vai encontrar alguma coisa pra anular esse gol? Não. Foi um gol válido. Valeu o gol. Foi a defesa do Corinthians que, sei lá. Deu tela azul ali. E não sei o que aconteceu. No primeiro gol do Juventude. O segundo também erro da zaga de novo. Sabe? Então, pô. Se o Corinthians... Na minha visão, galera. Na minha visão, o Corinthians tem mais time sim com o Juventude. Em questão de qualidade. Tem sim. Pô. Rodrigo Garro. Fagner. Talismagno. Pô. É claro que o nosso elenco é mais qualificado que o do Juventude, galera. Pelo amor de Deus. Com todo respeito. É mais qualificado. Mas tem que jogar o que sabe. Tem que jogar. Não adianta eu falar que, ah, a gente é melhor que o Juventude. Né? Eles venceram da gente duas vezes esse ano. No Brasileirão, com dois a menos, seguraram a gente em Itaquera. Então, é claro que o Juventude já mostrou pra gente, em três confrontos esse ano, que pode muito bem chegar em Itaquera e nos eliminar. Sabe? Mas o Corinthians, galera, pra eliminar o Juventude, tem que vencer o seu maior adversário. E quem é o maior adversário do Corinthians? Ele mesmo. Sim. O maior adversário do Corinthians é o próprio Corinthians. O Corinthians, pra eliminar o Juventude, tem que vencer a si próprio. Tem que vencer as suas próprias limitações. E depois do jogo contra o Flamengo, rolou o vídeo de bastidores, né? Na Corinthians TV ali. E logo após o jogo ali, logo após a vitória, no vestiário ali, os jogadores comemorando a vitória, coisa e tal. O Fagner, ele falou ali, né? E ele falou que ele destacou ali a coragem que os jogadores tiveram pra vencer o Flamengo. E eu concordo com ele. Os jogadores tiveram coragem, postura, atitude. E que, após esse jogo, os jogadores, nos próximos jogos, não poderiam dar menos do que deram contra o Flamengo. Não poderiam entregar menos. E eles têm a chance de provar isso contra o Juventude. Eles têm a chance agora. É um confronto que o Corinthians tem que se impor. Joga em casa. Tem que ir pra cima. Vai ter o apoio da torcida. Certo? Então é um jogo que tem que ter coragem. Tem que ter atitude. Tem que ter postura. A mesma coisa que foi contra o Flamengo. Se o Corinthians entrar focado, concentrado, elimina o Juventude no tempo normal. Porque time pra isso temos. Com todo respeito ao Juventude. É claro que o Juventude vai vir querendo se fechar. Querendo fazer cera. Querendo fazer catimba. Isso é óbvio. E eles estão no direito deles, sem problema nenhum. Eles estão no direito deles. E vão fazer isso. Eles construíram o placar no primeiro jogo. Eles vão vir pra Itaquera querendo se fechar. Querendo fazer cera, catimba, enfim. Pelo menos eu imagino que eles queiram fazer isso. Eles vão querer segurar o Corinthians de qualquer jeito. Certo? Então basta o Corinthians ter a atitude de um time que joga em casa. Correto? Porque infelizmente esse ano. O Corinthians, mesmo com o apoio da torcida em Itaquera. não vem conseguindo muitas vitórias que deveriam ter sido conquistadas. E a gente sabe também que a chance de ir pra pênaltis é grande. Podemos ir pra outra disputa de pênaltis aí. De novo o Hugo Souza tendo que se provar aí. Numa disputa de pênaltis. Eu confesso que eu não quero passar por isso de novo. Duas vezes esse ano já deu, pelo amor de Deus. Mas é claro, chance A. Se a gente vencer por um gol de diferença, é pênaltis. E não tem gol fora, né? A regra do gol fora de casa foi extinto aí, graças a Deus. Não existe isso. Então, 1x0, 2x1, 5x4, é pênaltis. Correto? Então tem uma chance da gente ir pros pênaltis de novo. Mas eu acho que o Corinthians tem condição sim, tem condição sim, de eliminar o Juventude no tempo normal. Basta os jogadores entrarem focados, determinados. E como o Fagner falou nos bastidores, tem que entrar com coragem, com postura, com atitude. E ter paciência. São 90 minutos. Certo? Concentra pra fazer o primeiro gol primeiro, correto? Faz o primeiro gol. Fez o primeiro gol, aí vai em busca do segundo. Tem que ser assim, um gol por vez. E se der pra fazer o terceiro, faz o terceiro. Tempo tem e time tem. Por mais que o Juventude venha pra se fechar, e eles vão montar um ferrolho forte, porque o técnico deles é o Jair Ventura. Então o Jair Ventura, ele sabe de vez em quando montar uns ferrolhos aí. Mostrou contra a gente no Brasileirão com 2x0. Então, vamos ter calma, vamos ter paciência, que dá pra passar nesse confronto. E eu até falei no vídeo de pré-jogo, na partida de ida, né? Que o Juventude é um dos adversários mais acessíveis aí nas quartas de final. E de fato é. Mas como eu falei, o Corinthians tem que superar o seu maior adversário, que é ele mesmo, pra eliminar o Juventude. E eu acho que temos condições pra isso. O Juventude é um time chato, é um time que já passou por Internacional e Fluminense nessa Copa do Brasil. Não vai ser fácil. Eu não vou chegar aqui e desdenhar do Juventude, não. Não vou. É um confronto difícil, tá? E vai ser muito difícil eliminar os caras. Claro que vai ser. Mas o Corinthians tem que jogar como Corinthians. Tem que ter atitude, postura e se impor dentro de casa. E eu espero que o time entre em campo com essa postura. Os jogadores deram a entender contra o Flamengo que eles querem dar a volta por cima. Eles têm uma chance de provar nesse jogo. Certo? Entrando com atitude, mostrando pro Juventude quem é o dono da casa. E eu espero que os jogadores entrem em campo desse jeito. Correto? Com postura e com atitude. Meu palpite pra esse jogo. Eu vou apostar em 2x0. 2x0 Corinthians. E a gente elimina eles no tempo normal. 2x0 Corinthians. E eu vou apostar em gols do Rodrigo Garro e Yuri Alberto. Sim. Eu vou apostar em gol do Yuri Alberto. Com grande chance de errar. Mas também eu nunca acerto. Quase nunca acerto os placares em vídeos de pré-jogo. Então que se dane. 2x0. Gols do Garro e do Yuri Alberto. E seja o que Deus quiser. Né galera? Bom. É isso. Comente aí o palpite de vocês. O meu é 2x0. Gols do Garro e do Yuri Alberto. E comente também o que vocês acham que vai ser esse jogo. Tá bom? Então é isso aí. Se você gostou. Deixe o seu like. Se inscreva no canal. E compartilhe o conteúdo. Beleza? Tamo junto. Valeu. É nóis. E vai Corinthians. Vamos pra cima e vamos eliminar a juventude. Se Deus quiser.